E assim, defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe, porque se se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels, da história, da origem da sociedade, do estado, da propriedade e da família, e aí se destrói, se construi uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus, por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que como é um dos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir o dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Daí você pega o caderno do seu filho, o livro do seu filho, para ver como é que está aqui, os aprendizados em sala de aula, e aparece uma aberração dessa aqui em dizendo, marque com um X na imagem que mostra uma família do passado. Que porra é essa família do passado? Aparece aqui um negro, uma branca, aparece aqui uma branca e um branco, com um casalzinho de pessoas aqui com uma cor mais escura, um homem com um filho, mas isso aqui não importa, o que aparece aqui, é aqui no final aparecendo um bigodudo aqui, com mais um sem vergonha aqui, sem barba, com uma filha aqui, querendo dizer que isso aqui é família tradicional, é família atualizada. Daí pergunta aqui, o que é família do passado? Dá meu filho para me mostrar que família do passado é isso aqui. Senhores, família do passado, não existe família do passado. A Constituição Federal de 1988 reconhece em seu artigo 226 que a união estável entre um homem e uma mulher é o que constitui uma família. Então, se os professores comunistas de meta não vêm ensinar para os nossos filhos esses seus conceitos absurdos, esses seus conselhos aqui, pectominosos, sujos e covardes, tentando mostrar para a nossa filha que é uma merda aqui, é família. Isso aqui não é família. Isso aqui não é família. Tudo isso aqui é família.